Ele roda. Fácil. Esse aqui é o behind the scenes. Behind the scenes do nosso footage aqui. Wava Flow Studios. Esse é o Wava Flow. Esse aqui é o nosso set, meu. Olha que maravilha. Capacete ali. Do Star Troopers, tal, tal, tal. Esse aqui é o Green Screen no chão. Esse aqui é o nosso editor. O principal que tá fazendo aqui agora. Os negócios no Green Screen. A Jason. Diga oi para a câmera. O que vai acontecer? Alô. Tudo bem. Vamos por aqui. A gente vai dar uma volta pra ver o Flávio lá. A minha câmera tá ali atrás. Ele tá colocando... Tá colocando... Tá colocando maquiagem. Pode falar alguma coisa, mano. Yuda. Yuda. Faz um negócio que eu faço a vozinha assim, ó. Hum. Hum. Hi. My name is Yoda. Hi. How are you doing? Hi. Hum. Cali. Hum. Andresa, you. Beautiful. No. Behind the scenes. Wava Flow Studios. Mr. Yoda. Mr. Yoda 2009. Mr. Yoda 2009. Versão... L.A. Wava Flow. Ai que maravilha, hein, moço. Falar muito obrigado pra câmera. Valeu. Arregaçamos. Tá na hora de gravar, hein. Tá na hora de gravar. Vou voltar lá rapidinho. Acho que eu quero fechar com ele. Quero fechar com chave de ouro. Fala alguma coisa pra câmera pra gente fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Valeu. Hum. Thank you.